O resultado de um exame de DNA, realizado após a exumação do corpo do cantor Emílio Santiago, foi revelado nesta terça-feira 31. O produtor Alexander Nunes vinha tentando comprovar sua paternidade com o artista, falecido em 2013, mas o resultado deu negativo. A batalha judicial durou quase 10 anos. A nota do advogado de Alexander, Bruno Mar, informou que o resultado apresentou 0% de compatibilidade com o material genético de Emílio Santiago. Entretanto, o escritório entrará com uma impugnação, já que foram comprovados dois testes de DNA realizados anteriormente, com resultados de 73% e 12% de compatibilidade. Emílio Santiago faleceu em 20 de março de 2013, devido a complicações de um acidente vascular cerebral. Seu corpo foi exumado em 27 de outubro de 2022, em resposta ao pedido do advogado de Alexander.